Olá, eu sou a Nina e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Torganizas. Sei que vocês estão loucos por vídeo de Faça Você Mesmo do It Yourself, logo vem. Eu não gosto de ficar fazendo coisa que eu não vou usar. E como vem reforma por aí, esperem que venha bastante vídeo desse tipo. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês o problema que eu venho tendo com as minhas paredes, que a pintura estava estourando. Compartilhei isso com vocês no Instagram, já há algum tempo venho compartilhando, e muita gente se identificou. Muita gente falou, Nina, conta mais, porque aqui em casa eu também tenho esse problema. Então eu prometi gravar esse vídeo e aqui estou. Bom, eu mudei para essa casa, ela era novinha, e ela ficou mais de 10 anos sem problema nenhum nas paredes. Até que na parede, que é divisa com a garagem, começou a aparecer uma bolha, ali é pouco mais uma. No começo era pouca coisa, então eu mesma fui lá, raspei, passei massa, lixei e pintei. Um tempo depois, mais bolhas, fiz o mesmo processo, porque era pouca coisa. Só que cada vez que vinha, vinha pior. Começou a aumentar. Primeiro era só uma parede, no final eu já tinha três paredes cheias de tinta descascando. E aí, na terceira vez, chamei um pintor. Aí o que ele fez? Ele tirou ali aquelas cascas, pediu para eu comprar um impermeabilizante, que era tipo um líquido leitoso, não vou lembrar o nome porque faz muito tempo. E ele passou esse impermeabilizante, então ele descascou e impermeabilizou. E eu estou falando isso para vocês porque muita gente me mandou assim, ah, eu já fiz isso na minha casa, não funcionou. Mas que nível de impermeabilização vocês fizeram? Porque esse mais simples eu também fiz. Passou mais ou menos um ano, estava tudo descascado de novo. Aí, para falar bem a verdade para vocês, até meio que aprendi a conviver com aquelas paredes descascadas, porque o pessoal, puxa vida, mando fazer o serviço, dá pouco tempo, já está estourado de novo. E, inclusive, teve uma coisa engraçada que veio um profissional aqui em casa fazer um outro serviço, e eu mostrei a parede e ele falou, ah, isso aí, você vende a casa e compra outra. E eu fiquei, ah, meu Deus, será que eu nunca vou conseguir resolver? Aí eu ia fazer uma reforma na sala de jantar e falei, não, vou chamar o pintor novamente. Aí o pintor veio, tirou aquelas cascas, passou também um impermeabilizante, passou a massa, pintou, e daí deu um final de semana. Quando ele voltou, só de ter passado o final de semana já estava cheio de bolha. Deu até a dó dele. Ele falou, não, mas eu vou resolver. Aí ele foi, cavou novamente, deixou tipo um aquecedor ali nas áreas comprometidas, e fez todo o processo, impermeabilizou e tal. Aí o que aconteceu? Deu uns sete meses, estava tudo estourado. Aí comecei a pesquisar vídeo na internet, tinha gente que falava que tinha que cortar a parede, próximo ao chão, inclusive tijolo. E quando mexe com questão de estrutura, eu morro de medo. Então, pensei, não, vou falar com o engenheiro para ver qual é a opinião dele. Mandei foto para ele, expliquei, mandei áudio, e ele falou assim, olha, isso não está parecendo umidade que vem do chão, porque não tem bolhas próximas ao chão. As bolhas ficavam aos 50 centímetros, faziam umas ondas, assim, de descascado. Ele falou, pode ser que seja uma infiltração vinda de fora, então ele me deu uma tarefa. Quando chovesse, era para eu prestar atenção se tinha manchas de água na parede, e se por fora tinha alguma fissura, algum lugar que pudesse estar entrando essa água. Porque ele falou assim, olha, pelo que você está me mostrando, não tem mancha de água, só tem bolhas secas. E realmente, procurei, não tinha, estava tudo seco ali, e essa última vez foi a que ficou pior, porque eu acho que o pintor passou massa acrílica para durar mais tempo, e aquelas cascas, que eram umas cascas grossas, por baixo, parecia que tinha um mofo peludo. Sabe o mofo, quando faz, assim, aquele pelo, ficou, assim, branco, muito feio mesmo, que eu fiquei, assim, até com vergonha de receber visita por um bom tempo. Feito isso, a gente percebeu que não era umidade, não era infiltração, e ele me explicou que deveriam ser micro-organismos da areia. Fui pesquisar para explicar melhor para vocês, e eles chamam de salitre, ou... Peraí que eu vou pegar direitinho aqui. Eles chamam de salitre, ou efluorescência salina. É um fenômeno que ocorre quando a umidade ascendente do solo, através dos materiais de construção, trazendo consigo sais minerais. Explica aqui uma outra explicação que eu vou colocar aqui na tela para vocês. A areia usada no preparo do concreto precisa ser comprada com muito cuidado, afinal, se apresentarem purezas, a mistura pode não ficar suficientemente densa. E aí, eu vou colocar uma imagem para vocês do pedreiro que ele me mostrou. Ele falou assim, olha, não tem realmente umidade, a parede está seca. Ele me explicou que se a parede estivesse úmida, a massa ali estaria esfarelando, e não estava, como eu fiz umas imagens para mostrar para vocês. Mas, ele pegava, depois de quebrar da parede, ele pegava a massa e apertava na mão, assim, e ela esfarelava. Então, uma massa fraca, que eu acho que, de acordo com os anos, aconteceu algumas vezes da parte externa ter dado fissura no grafiato, então, provavelmente, ali foi entrando água. E isso foi enfraquecendo a massa, né, que é a minha percepção, minha opinião. E foi fazendo esse salitre, essa efluorescência, que fez com que a parede estourasse. Qual foi a solução que o engenheiro deu? Mais ou menos 15 centímetros para cima do problema e 30 centímetros para baixo, descascar a parede, que junto com o pedreiro eu achei melhor descascar um metro do chão inteiro para não ter mais problema. E aí, passar um produto impermeabilizante, que ele me deu duas opções, que foi ou o Via Plus 1000 ou o Cica Top 100. Perguntei para o engenheiro, o engenheiro falou que as duas opções eram boas. Eu comprei a que era um pouquinho mais cara, que era esse Via Plus 1000, porque eu não quero mais ter problema com essa parede. Então, eles passaram esse produto, eles passavam num sentido, deixavam secar, passavam no outro. É um impermeabilizante semiflexível e faz ali aquela camada protetora. Depois disso seco, eles vieram com um reboco novo, rebocaram toda a parede ali. Agora ela está secando para o próximo etapa, que depois vai ser do pintor novamente. Eu acredito que vou passar aí pelo menos uns 10 anos sem o problema, porque reboco novo não está tendo umidade, a gente não encontrou parede molhada. Então, acho que dessa vez vai resolver. Espero que todo esse meu relato tenha ajudado vocês. Se vocês já tiveram alguma experiência, coloquem nos comentários, porque isso é muito legal, eu dou a minha opinião, vocês dão a opinião de vocês, e quem está com problema pode ler todas essas opiniões, juntar e fazer sua própria conclusão. Muito obrigada por vocês terem assistido, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. E aí